Nós temos aí o aumento dos juros que o Banco Central determinou. Afinal de contas, 11,75% do ano, uma taxa de juros muito alta. Esse aumento da taxa de juros que o governo propõe é por conta do aumento do preço de gasolina, do diesel e está alegando que há guerra. Olha, que eu só quero salientar, que não é a guerra. Desde 2016, quando o Temer assumiu, ele mudou a política de cálculo do preço de combustível. E de 2016 para cá, o aumento do combustível é muito grande. Essa maneira de calcular o preço do diesel, do gás de cozinha, da gasolina, é uma decisão do Presidente da República. É uma decisão política. E quando ele concorda em que aumente tanto o valor desse combustível, do gás de cozinha, é aumentando o valor, aumenta a inflação. Aumentando a inflação, aumenta a taxa de juros e com uma taxa de juros como essa, a nossa população fica ainda mais pobre. Por isso, esse aumento para 11,75% do ano é um grande prejuízo à população brasileira. Aumentando o Benfica Melhor Legenda Adriana Zanotto